Música Ora viva, boa noite, bem-vindo à edição de segunda-feira do seu jornal principal. Morosidade na ligação da corrente elétrica, uma das peças que nós vamos acompanhar, mas antes vamos aos destaques. Música Comunidades de Magud pressionam o governo a pôr fim a 12 anos de disputa de terra com a sucareira de Chinavane. Música Transporte semicoletivo de passageiro capota e faz 3 mortos e 12 feridos na Machixe. Música Detido, militar acusado de agredir 3 membros da PRM na Zambésia. Música Esta morosidade na ligação da corrente elétrica revolta moradores no bairro Buquiço, no quarteirão 8 e 1, na autarquia da Matola. É problema de energia, papá. Não temos energia. Estamos na escura. Para poder carregar o telefone tem que pagar 10 meticais. Ali em frente da minha casa, lá tem energia, lá tem energia. Eu estou no meio. É para viver como? Este grito de socorro foi decidido de uma marcha até a residência do chefe do quarteirão, com o objetivo de procurar respostas pela demora da ligação de energia nos quarteirões 1 e 8 do bairro Buquiço, na autarquia da Matola. Alguns residentes contam que há dois anos que a eletricidade de Moçambique implantou os postos, mas até então a população continua às escuras. Nós todos estamos aqui, nós estamos felizes por praticamente as pessoas que têm energia e nós aqui que não temos energia. Praticamente isso aqui é uma cidade na selva. Nós somos animais, nós não merecemos ter energia. Mesmo um zoológico tem energia e nós aqui ficamos sem energia. Nós estamos aí pedindo carregar, pedindo carregar até quando? Fizeram postos, fizeram fios, fizeram baixadas e distribuíram energia. Nós que estamos aqui desde o posto do ano passado, em dezembro do ano passado, até agora ainda não esticaram os fios. Estamos numa ilha, todos os vizinhos têm energia, mas tem outros que estamos aqui a esses postos desde o ano passado. De acordo com esta residente, a falta de energia propicia criminalidade e detalha alguns acontecimentos. Nós estamos cansados aqui no bairro, já somos assaltados nas nossas casas, nos amaram, nos apontam com armas. Isso é de semana passada aqui no bairro. Aqui param carros com vidros fumados. Quando passam aqui, te assaltam, levam telefones, depois fogem, correm. É para irmos já onde? É para vivermos como aqui nesse bairro aqui? Falta de corrente elétrica, há mais de um ano, está a criar prejuízos avoltados, pedem a intervenção de quem de direito para aliviar o sofrimento a que estão sujeitos. Depois para lá na nossa rua, não tem energia. Quando nós fomos no chefe de guarda, ela disse, não é para vocês provocarem barulhos, é para vocês calarem, porque vão vir e pôr de novo. Nunca mais, até agora, não temos energia. Maria Xongo diz que quando viu o projeto, ficou satisfeita, mas passados oito meses, ficou revoltada. Nós até quando nós vimos o projeto, nós ficamos aliviados. Só que aqui o que acontece é que puseram postes e depois começaram a ligar a baixada do outro lado e ligaram do outro lado. E nós ficamos na ilha praticamente. Não temos energia e não há nenhuma resposta. Os moradores temem que a situação possa aumentar violações sexuais à calada da noite. Enquanto isso, mais de mil vendedores informais que se dedicam à venda de roupa usada, ainda sem bancas, sete meses, após a sua retirada dos passeios da Baixa da Cidade. A mulher vai querer ficar contigo sem dinheiro. Você habitou a comer boa coisa. Você sempre voltava para casa com maçã, hambúrguer. Ela já habitou aquela vida, mas agora sim, não há hambúrguer, não há nada. São estas dificuldades que os vendedores informais dizem estar a passar por falta de bancas para prosseguirem com as suas atividades. Raquel Lampião, Jeremias Sabonete e Nelson Hu contam com preocupação o drama que estão sujeitos devido ao alegado abandono pelo município de Maputo. Já não temos nem sítio para trabalharmos. Praticamente nos deram o mercado de laulano, disseram que o mercado de laulano é para nós trabalharmos. Mas já estamos há sete meses sem aquele mercado. Só vão, quando te chamam, para te cobrarem dinheiro. Onde é que vou apanhar dinheiro quando estou sentado em casa? E eu fui levado o meu produto no local onde eu estava. E não tenho como para exercer os meus trabalhos. Assim, nas corridas, de lado para o outro, o município arrancar aquilo, mas aquilo, não estamos assim de qualquer maneira. Não sabemos como, não estamos vivendo. Estamos vivendo de uma maneira muito dedicada, muito difícil. O povo mesmo está muito mal. As famílias só para conseguir um pão de um problema sério. Hoje, a retirada nossa aqui na Baix, tudo ficou abaixo. Raquel, Sebastião Villanculos e Nelson acusam a Associação dos Vendedores Informais de nada a fazer em prol da defesa dos interesses dos associados. A associação nossa nunca nos falou nada. Só apenas se nós vamos até laulano, eles querem dinheiro connosco. Dizem de cada banca são R$ 2,650 e têm que voltar a pagar R$ 900 meticais de chapa. Praticamente, sei lá, para R$ 3.000 ou R$ 4.000. Se os nossos filhos, se eu tirar os nossos filhos traseiros aqui, é uma vergonha para o governo. Porque os nossos chefes estão preocupados em fazerem dinheiro com o dito novo mercado de laulano. Faço mesmo, de verdade. Os agentes municipais, quando encontram com o produto, eles arrancam. Por cima, ainda não te bate. Fausto conta que foi torturado e detido quando reivindicava o respeito de seus direitos, que supostamente estavam a ser violados pelas autoridades policiais. Fausto e Nelson esperam que as promessas de realocação, de todos os vendedores informais, sejam materializadas para impedir que seus agregados familiares caiam na desgraça. Hoje veio aqui, não viemos aqui para a ejitação. Só foi daquilo para tentarmos pedir ajuda no presidente. Pai, já estamos a passar mal, estamos a pedir, porque roubar não conseguimos, burlar alguém não conseguimos. Eu também tenho uma filha pequena, que também depende daqui da cidade mesmo, está a perceber. E nós queremos aqui só ajuda. Se for para organizar, vamos só organizar como deve ser. Se for taxa de ar de 10 meticais do município, vamos pagar. E nós esperamos que isso que o presidente do município acabou de dizer tornasse-se uma realidade de verdade e voltássemos em breve às nossas atividades, a fim de passarmos a quadra festiva do jeito quanto nós vínhamos passando. Recentemente, o Edil de Maputo, Enéas Comis, prometeu publicamente realocar todos os vendedores informais nos novos mercados. Da baixa da cidade à província de Maputo, onde as comunidades do distrito de Magud pressionam o governo a pôr fim a 12 anos de disputa de terra com a açucareira de Chinavã. Minutos antes da chegada do governador da província de Maputo à localidade de Mulelemane, no distrito de Magud, foi notória a ansiedade da população, que não via a hora do início do tão esperado encontro que, no seu entender, marcaria o fim de um conflito que se arrasta há 12 anos, a quando da chegada e instalação da açucareira de Chinavã, uma das maiores fábricas de produção de açúcar no país. Entretanto, contra todas as expectativas, foi anunciado que só fariam parte da reunião apenas 10 pessoas, que representariam três localidades, nomeadamente Mulelemane, Mocombo e Maulele, fato que não agradou a maioria. Não queremos a divisão das comunidades. Como? Por quê? Porque essa doença é a mesma. É uma preocupação geral. Agora, de onde vem essa divisão? É verdade, a população não concorda com a separação das comunidades, porque o que nós queremos é coisa única. Tem que entrar a comunidade X, negociar e vir a outra comunidade. A população não concorda, na verdade, com isso. Sim, sim, a nossa expectativa é essa. Expectativa que veio a ser satisfeita com a chegada do governador Júlio Paruc, por volta das 11 horas, à altura do início do encontro, em que as populações das três localidades voltaram a apresentar suas inquietações. Não temos apoio, mas estamos cientes da verdade. Exigimos da fábrica e do governo a solução deste problema. Não estamos a expulsar a fábrica, mas a fábrica deve garantir o bem-estar dos nativos, porque estamos a ser perseguidos, feito animais. Acabamos perdendo a paciência e faltar respeito ao administrador distrital, pois já sofremos demais. Por volta das 14 horas, à altura em que terminava a audição pública, Júlio Paruc dirigiu-se às nossas câmeras e manifestou o seu interesse, como governador da província de Maputo, em ver o fim deste conflito entre a população nativa de Magudo e a açucareira de Chinavane. Nós já recebemos as comissões em gabinete, na Amatola, já recebemos também a fábrica, temos relatórios do governo distrital que circunstanciam o que está a suceder aqui, mas hoje entendemos vir ao terreno mesmo, para interagir com a população. Agora, é um problema um pouco cristalizado, tem 12 anos, mas a priori, nós já recomendamos até a açucareira de Chinavane para desenhar um programa de reuniões periódicas. Esta população aqui tem que ultrapassar este problema, de modo que ela invista o seu tempo na produção. Nós temos muitos desafios ainda e a população não pode passar muito tempo atrás deste problema, que achamos que podemos contribuir para a sua solução. São imagens de Dércio Vilangulos, Filipe Muianga, TV Sucesso. Já a açucareira de Chinavane diz que não vai devolver as terras, mas aceita negociar com as comunidades. Na reunião, que durou cerca de três horas, alguns representantes das comunidades mostraram céticos quanto às promessas do governador provincial e justificam. Não ficou então claro, principalmente na parte de um fecho da reunião, as decisões do nosso governador, não está em condições daquilo que a gente estava à espera daquilo. Então, o que nós estávamos à espera, estávamos à espera de um resultado mútuo, um resultado final. E outros, nem por isso. Há esperança, há uma boa esperança. Temos a esperança para que dentro de breve teremos um encontro com o governador provincial e a empresa e a comunidade. Ainda na tarde deste sábado, o governador provincial fez questão de reunir com o suposto causador deste conflito, a açucareira de Chinavane, Tongat Hulet. Fim do encontro, o diretor da área corporativa da fábrica reagiu nos seguintes termos. As áreas foram obtidas legalmente e dividamente autorizadas pelo governo de Moçambique. E o que é que nós dizemos às comunidades? Nunca fechamos as portas. Nós estamos abertos a conversar. No sentido de informar as comunidades como é que essas terras foram adquiridas. E nós dissemos, comunidades têm aceio. Só que vamos sentar e vamos conversar como gente civilizada. Mas aquelas comunidades já vêm com ideias preconcebidas. Partilha de benefícios. Nós temos que discutir com que base nós vamos partilhar benefícios. Vamos sentar e vamos conversar. Daí que, desta reunião, ficou acordado. Governo, Tongat Hulet, comunidades, vamos voltar a conversar. Como é que nós podemos, de facto, terminar com este processo? O que eu posso lhe dizer é que a Tongat obteve aquelas áreas legalmente. Nós temos duatos definitivos. Os direitos das populações foram salvaguardados? Há questões de responsabilidade nas consultas às comunidades. Há algumas coisas que foram, há algumas, digamos, há assuntos que foram negociados. Verdade ou não, a população de Magut promete não recuar enquanto as suas preocupações não forem respondidas. De Magut, derrumamos ao bairro Plana Caniço, a redor da cidade de Maputo. Onde um idoso de 68 anos de idade denuncia burla de um projeto de requalificação de casas. Tudo começa quando, no ano passado, Luís Citoi, de 68 anos de idade, recebe a proposta do projeto Casa Minha, segundo a qual ele veria a sua casa reconstruída em tipo 15 e que a condição seria que ambas as partes dividissem o terreno pela metade. Tempo depois do projeto ter sido feito, o proprietário da obra, segundo conta Citoi, decide vender a casa, não cumprindo com o prometido. A fonte afirmou também que o dono da obra lhe orientou que ocupasse a casa do seu vizinho, o que não correspondia ao acordo feito. O transporte semi-coletivo de passageiros acapota e faz três mortos e doze feridos na cidade de Amaxix, província de Inhamban. O sinistro ocorreu este domingo na estrada nacional número 1, na zona mais conhecida por Xinhamane, na cidade de Amaxix. O transporte semi-coletivo de passageiros que seguia para o centro da urbe registrou rebentamento de um pneu de trás. A viatura perdeu o equilíbrio e, de seguida, capotou. No local morreram três pessoas, sendo duas que estavam a bordo e um ciclista colhido de surpresa na berma da estrada. Ele capotou para o lado direito e, ao lado do avião, um jovem estava de bicicleta junto a uma criança. Daí foi bater naquele jovem e capotamos. Daí estamos aqui. Não era corrida, só que o carro que estava à frente sinalizava para parar ali em Xinhamane, para levar alguns passageiros. De repente, não parou o sinalismo, eu ultrapassava também, ultrapassava outro carro ali. Eu tive que sair um pouco da faixa. Eu ultrapassava aquele carro também, ultrapassou. Eu até bozinei, dei sinal e não. Com velocidade, eu até desprezou. Polícia, quando chegou em Sarene, a polícia me mandou parar. Foi parar a longa distância. Normal. Acredito que Deus assiste. Além de matar o acidente de viação deste domingo no Machis, feriu outras 12 pessoas. Todas foram evacuadas ao Hospital Rolos Cook para cuidados médicos. Estou mais ou menos, como ainda não fizeram todos os procedimentos, mas estou com dores. Ainda estou com dores. Doe-me o pescoço, por isso que não consigo virar para este lado. Doe-me o peito, o braço direito, a concha, a minha perna, a concha. É difícil mexer esta perna aqui. E dos pacientes que temos aqui no hospital, vamos monitorar de princípio. Não temos pacientes para ficar internado, nem para transferir. Mas vamos monitorá-los aqui no banco de socorros e quem sabe no fim do dia poderão ter alta. Informação atualizada indica que 10 das 12 pessoas feridas tiveram alta hospitalar ainda neste domingo e duas continuam internadas no banco de socorros do Hospital Rolos Cook. E o diretor clínico da Unidade Sanitária, Micael Juleia, garantiu estarem com um estado clínico satisfatório e poderão ter alta hospitalar ainda esta semana. Enquanto isso, farinha pulverizada mata dois indivíduos e coloca sete membros da mesma família em risco de vida no distrito de Molumbo, na província da Zambécia. Trata-se de um incidente que aconteceu no último fim de semana na localidade de Corromana, distrito de Molumbo, norte da província, quando sete membros da mesma família consumiram uma farinha que estava pulverizada, o que culminou com a intoxicação destes e morte de outras duas pessoas. Houve registro de um caso de intoxicação alimentar, onde uma família de sete membros sofreu da mesma, após ter consumido uma farinha que supostamente teria sido pulverizada no mês de julho, o que disto resultou em dois óbitos e cinco feridos graves. Todos os feridos foram evacuados ao hospital, com vista ao seu tratamento. Miguel Caetano, chefe do Departamento de Relações Públicas do Comando da PRM na Zambésia, fez saber que neste momento decorre um trabalho de investigação de modo a apurar o que realmente terá causado o sucedido, visto que a farinha consumida terá sido pulverizada no mês de junho do ano em curso. Eles queriam um trabalho mesmo da saúde, eles estão de trabalhar em coordenação com eles, porque segundo as informações que nós apurámos logo depois do sucedido, dizia-se que o milho ao qual foi produzida a farinha teria sido pulverizada no mês de julho para efeitos de melhor conservação do mesmo. Então, a família acabou moendo ou transformando o milho em freio, acabou consumindo e acabou-se colocando-se nessa situação de intoxicação. Mas, neste preciso momento, já é um trabalho coordenado com a Direção Provincial de Saúde, neste caso do hospital, com vista a apurar, de facto, quais são os elementos que nos constamam deste milho e o que realmente teria acontecido para aqui e subiu-se a essa situação de desesperação. De realçar que este é o primeiro caso a ser registado este ano na província da Zambésia e as autoridades policiais apelam a comunidade para não optar por este comportamento. Ainda na Zambésia, concretamente na cidade de Climane, está detido um membro das Forças Armadas de Moçambique indiciado de agredir três agentes da PRM após um atentado ao poder. Recuperamos esta notícia que dá conta que está detido um membro das Forças Armadas de Moçambique indiciado de agredir fisicamente três agentes da PRM após um atentado ao poder na cidade de Climane. A história começa quando este membro das Forças Armadas de Moçambique na imagem foi flagrado por agentes da PRM na noite do último fim de semana a manter relações sexuais na via pública. Durante a abordagem, o mesmo terá mostrado resistência, tendo agredido os agentes do serviço. A TV Sucesso tentou ouvir um indiciado e este recusou-se a prestar quaisquer declarações. Por seu turno, as autoridades policiais na província da Zambésia repudiaram este tipo de comportamento por manchar a imagem das Forças de Defesa e Segurança. Foi levantado um processo criminal contra o cidadão e que o mesmo alega a ser das Forças Armadas de Defesa de Moçambique o que constitui mais um agravante de facto tendo a consciência plena do ato que ele estava a cometer que era a cúpula consentida contra uma cidadã em plena via pública e que de seguida acabou agredindo os membros da Polícia da República de Moçambique que estavam a fazer o seu trabalho de manutenção da Ordem de Segurança Pública. Queremos condenar essa atitude e chamar a consciência dos cidadãos para que possamos lutar por um comportamento mais digno para a nossa sociedade. Vamos em direto ao Estado Nacional do Zimpeto onde o colega Mário Nguenha já está bem posicionado. Moçambique perdeu por duas bolas a zero diante dos camarões. Boa noite, Mário. Parece que ainda não temos o Mário diretamente do Estado Nacional do Zimpeto enquanto isso não acontece. Vamos seguir com a informação e desta vez para dizer que foi neutralizada a suposta ladra de utensílios domésticos no bairro Xambuone cidade da Machixe. Nas primeiras horas desta segunda-feira a agitação tomou conta do bairro Xambuone 3 arredores da cidade da Machixe. Algo incomum ocorreu nesta unidade residencial. A população neutralizou esta mulher uma suposta ladra de utensílios domésticos. A indiciada refuta o crime e diz que apenas recebia os bens através do seu namorado residente do bairro Mafalala considerado ninho de gatunos na cidade da Machixe. Não vai nem me falar nem para com nada. Já não vai me dizer que a siluata tem ninguém para o que a serenidade. Ainda não vai ter que ver o que a serenidade do bairro do bairro do bairro Você deve falar emcir. Sim, achei como ela não está emcir. Sim, é isso. Qual é a sua pessoa? Tanto isso que ela não vai ficar, porque ela não vai ficar. Você deve falar em torno? Sim. Você deve ver com essa espécie de emprego. Você pode praticar. Você pode sair de seu casamento ou? Você pode participar. A neutralização da suposta ladra foi colorárea do trabalho de patrulhamento que a população tem vindo a desenvolver a calada da noite, com vista a repor a ordem e tranquilidade públicas neste bairro. Na posse da indiciada, a população recuperou vários utensílios domésticos, bens que posteriormente poderiam estar à venda no mercado negro. Estamos nesta casa desde antes de ontem, na verdade, a trabalharmos no vista a combater os malfeitores. O que acontece aqui é que antes de ontem mandamos embora um casal que esteve cá porque roubava. Depois disso descobrimos que a senhora também, que há pouco tempo saiu, também está no grupo dos roubos. Nós fizemos diligências, recuperamos os bens que puderam presenciar. No dia 24 para dia 25, os ladrões chegaram na minha casa e levaram o trevisor a sair. Dia 24 de outubro para dia 25, chegaram os ladrões na minha casa e despejaram água nos bidões dos dias de dez, e levaram fora com ele. Já estamos a caçada. Por causa dos ladrões nessa zona aqui. Começamos a trabalhar com a senhora antes de ontem, para ontem até hoje, né? Encontramos aqueles bens todos, aqueles bens todos que foram recolhidos para a esquadra, e os donos ainda não apareceram alguns. E eu os meus bens ainda não encontrei. Felizmente, a indiciada não foi sujeita à tortura da população, como tem sido o apanágio em casos similares. Ela já está sob custódia da Polícia da República de Moçambique, no Machis, e a informação que o suposto namorado, que roubava os bens, também está detido. Atualmente, a corporação trabalha para neutralizar outros comparsas que estão fragidos. De volta as notícias no seu jornal principal. Desta vez para dizer que o analista Ragido Moussa entende que o repatriamento compulsivo dos moçambicanos na Tanzânia viola a convenção, neste caso, de Genebra, que estabelece proteção aos refugiados. Falando no programa Expresso da Manhã, desta segunda-feira, Ragido Moussa entende que a Tanzânia está a ser insensível ao repatriar compulsivamente moçambicanos que fogem do terrorismo em Cabo Delgado, tendo em conta as relações históricas entre Moçambique e aquele país. Julgo que há uma clara violação de alguns dispositivos legais que foram sendo assumidos desde a Convenção de Genebra de 1951. É preciso que a ministra dos negócios estrangeiros de Moçambique enceda contactos com o seu homólogo tanzaniano para perceber ao certo o que está a acontecer, porque efetivamente esta atitude não é salutada. Eu já dizia muito bem, essa insensibilidade da Tanzânia tem que ser analisada e tem que chegar a um consenso para se perceber o que efetivamente está a acontecer. Já o analista político Gabriel Ngoman entende que a Tanzânia deveria ter dado tratamento especial aos refugiados moçambicanos no âmbito da Convenção de Genebra. Isto é lamentável porque estamos a falar de moçambicanos que entraram na Tanzânia numa situação de terror. São pessoas que estão sendo aterrorizadas, estão sendo mortas na região norte do país pelos terroristas. Quando eu devolvo um refugiado, estou a violar aquilo que é o direito internacional do refugiado. Então, estas são ações de Estado. Aí é uma plataforma para que os governos sentem e encontrem soluções. Mais de 900 refugiados moçambicanos da Tanzânia foram expulsos daquele país vizinho. Indicação de que já temos o colega Mário Unguenha diretamente do Estado Nacional do Zimpeto, onde Moçambique perdeu por duas bolas a zero frente aos camarões. Boa noite, Mário. Boa noite, Anemalou. Boa noite, telespectadores da Telefé Sucesso. Respondemos a partir do interior do Estado Nacional do Zimpeto. Aqui acaba de terminar o jogo entre a seleção moçambicana e a seleção camaronesa. Moçambique perdeu por duas bolas a zero nesta partida da quarta jornada. E nós vamos tentar estabelecer o contato com alguns adeptos que se encontram neste momento aqui no Estado Nacional do Zimpeto para deixar o seu sentimento em relação a esta derrota da seleção nacional. Boa noite, está falando em direto para a TV Sucesso e para o Jornal Principal. Qual é o seu sentimento em relação a esta derrota de Moçambique aqui no Estado Nacional do Zimpeto? O sentimento é de frustração. Claro que ninguém vem para o campo para perder. Mas pronto, pelo que a seleção jogou hoje, acho que melhorou muito, tendo em conta que muitos jogadores não estão no ativo ainda. e com as baixas que tivemos, pelo que percebemos. Acredita que a seleção camaronesa produziu o suficiente para conseguir arrancar os três pontos aqui no Estado Nacional do Zimpeto ou não? Produziu, produziu, porque marcou golos. Mas nós também tivemos muitas oportunidades em que não concretizamos. E quando não marcas, arriscamos a sofrer. É isso que aconteceu. E acredita que a seleção moçambicana ainda pode chegar ao campeonato africano das nações? Sim, sim. Acredito que a seleção vai. Muito bem, Enia Maló. Acabamos de entrevistar o adepto da seleção nacional a dizer que, de facto, acredita que a seleção nacional possa chegar ao cano e vai decorrer no próximo ano exatamente em Camarões. E neste momento nos encontramos com outro adepto da seleção nacional que está aqui conosco para deixar o seu parecer em relação a esta derrota da seleção moçambicana de futebol. Primeiro, o seu nome e qual é o seu sentimento em relação a esta derrota da seleção nacional? Meu nome é Tchê Tchê. Eu não vou fugir do que falou o compatriota anterior. É um sentimento de insatisfação porque perdemos, não é? Mas também de orgulho por aquilo que aqueles rapazes que estiveram no campo fizeram, tendo em conta aquilo que foram as contrariedades que nós tivemos. Como todos nós sabemos, tivemos casos de última hora de Covid, jogadores que, a priori, seriam titulares na nossa seleção, não estiveram. E os nossos, acredito que aqueles que estiveram em campo deram o seu máximo para poder sair daqui do estado nacional de desempenho com uma vitória. Agora, é preciso reconhecermos que a seleção dos Camarões é uma seleção bastante experiente, com jogadores com muita experiência, jogam nos melhores campeonatos da Europa e do mundo. E é preciso reconhecermos que nós estamos a jogar como uma seleção qualquer, não é? Aceitamos, acreditamos que o Moçambique poderia ter feito melhor. Na segunda parte tivemos três oportunidades claras, além do penalti, na primeira parte que o Reginaldo falhou, que podíamos ter feito o golo. Agora, no futebol, o que faz diferença realmente são os golos. O Camarões foi superior porque marcou. E acredita que a seleção nacional ainda possa se qualificar porque ainda tem mais jogos pela frente? Enquanto houver esperança, nós temos que acreditar. Enquanto o matematicamente for possível, temos que acreditar. O mais importante é nós continuarmos já para a nossa seleção para que consiga chegar àquilo que é o objetivo, que é a qualificação para o coiso. Muito bem, Enia Maló, um dos jadebos, a deixar ficar aqui o seu parecer em relação àquilo que é o resultado da seleção nacional moçambicana de futebol, que perdeu aqui no estado nacional de desempeto. Na verdade, Moçambique teve diversas oportunidades de marcar o golo, mas, na verdade, pecou na finalização. Camarões não produziu tanto para justificar os três pontos que conseguiu arrancar aqui no estado nacional de desempeto, mas valeu-se a pena pelos erros de Moçambique, que acabou marcando dois golos. É preciso salientar que Moçambique, o Reginaldo, teve a oportunidade de marcar grande penalidade, mas falhou e também, conforme disse na minha parte interutória, Moçambique teve muitas oportunidades que acabou desperdiçando, não conseguiu concretizar os golos. No futebol é assim que não marca a risca se a perder. Moçambique perdeu os três pontos aqui no estado nacional de desempeto, mas agora vamos tentar também conversar com outro adepto que se encontra aqui no estado nacional de desempeto para deixar o seu parecer em relação a esta derrota da seleção nacional moçambicana de futebol. O seu nome está a falar em direto para a TV Sucesso. Qual é o seu sentimento em relação a esta derrota da seleção moçambicana de futebol? Boa noite, chamo o Vladislav Mugoi. Olha, foi uma derrota muito chata. O Moçambique jogou bem, bateram-se bem os mitos na segunda parte. Pecou por não ter marcado os golos, mas pronto, o futebol é assim. Acredita que a seleção moçambicana ainda possa chegar ao Cain em 2022? Acredito sim. Matematicamente ainda é possível e temos que ter esperanças. E olhando naquilo que foi o que produziu dentro do campo, que teve várias oportunidades, acabou desperdiçando, acredita que a seleção camerunesa conseguiu vencer, digamos, um brilhado de igual para igual com o Moçambique ou de facto aproveitou-se dos erros da seleção nacional? O Moçambique jogou muito bem, só pecou na defesa e não soube aproveitar as oportunidades criadas. E temos que ir a conhecer aqui camarões a camarões, com jogadores que jogam nos melhores campeonatos do mundo. Também contando que tivemos contrariedades de última hora, o que dificultou muito o trabalho do treinador. Mas pronto, é um resultado aceito, vale pelo espetáculo que houve no campo. Muito obrigado. Essa é a nota do adepto da seleção nacional de futebol a deixar ficar o seu posicionamento em relação àquilo que foi a derrota da seleção moçambicana de futebol. A seleção camerunesa venceu aqui no estado nacional, no nacional de desempenho, por duas bolas a zero. E assim passa a ter dez pontos na tabela classificativa. e Moçambique continua com quatro pontos. É uma situação que, de alguma forma, Moçambique ainda tem condições de se qualificar para o Campeonato das Nações a decorrer em camarões. Mas tudo depende dos jogos a ter o próximo ano diante das seleções que fazem parte do mesmo grupo. E dizer que, na verdade, Moçambique produziu o suficiente aqui no estado nacional de desempenho, mas pecou na finalização de diversas oportunidades de golo, não conseguiu transformar essas oportunidades em golo. E em futebol, conforme disse, quem não marca risca-se a perder. E Campeonato aproveitou-se das oportunidades que teve Moçambique, ou dos zeros de Moçambique, e marcou os dois golos que acabaram conferindo os três pontos. E salientaram que o segundo golo foi, de facto, a distração dos centrais de Moçambique acabou dando a vitória, deixando a seleção camoronesa ampliar essa derrota. E assim, a seleção camoronesa regressa ao seu país com os três pontos, digamos assim, na mala, e com dez pontos neste momento, liderando a posição. É preciso salientar que a seleção camoronesa, por si, digamos assim, já qualificou-se por ser a organização. O país afetirão deste campeonato é africano, mas deixou ficar que o treinador da seleção camoronesa, deixou ficar que queria vencer os seis pontos. E é o que aconteceu. Semana passada, a seleção de Moçambique esteve em Camarões, deu a lá, e perdeu por quatro bolas a uma. E a seleção hoje jogou com a seleção camoronesa e perdeu por duas bolas a zero. O treinador da seleção camoronesa a fazer os juros daquilo que foi a sua promessa de vencer, de arrancar os seis pontos. E nós, Enemaló, não sei se tem alguma questão por colocar a partir do Estado Nacional de Desimpeto, mas esta é a nota que deixamos de ficar neste momento em relação àquilo que foi o jogo de hoje que decoreu aqui no Estado Nacional de Desimpeto, que Moçambique perdeu por duas bolas a zero. Mário Nguenha, a partir do Estado Nacional de Desimpeto, e César Marquel, boa noite. Boa noite, Mário. Muitíssimo obrigada. E está Moçambique perto por duas bolas a zero frente aos camorones, ainda sem possibilidade de se apurar ao cano 2021. Nós seguimos com a informação deste lado, a Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades da Assembleia da República considera que ainda há desafios por vencer para garantir a segurança das fronteiras nacionais. O presidente da Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades da Assembleia da República, Catarina Dimante, falava momentos após ouvir o Ministério do Interior sobre as ações em curso para salvaguardar a segurança nas fronteiras nacionais, onde reconheceu que há desafios a serem ultrapassados para tornar as fronteiras mais seguras. A segurança nas fronteiras está-se a trabalhar, há desafios relativos ao transporte, para fazer a patrulha, para maior vigilância, sendo o órgão que defende aquilo que é o nosso território nacional. Mas está-se a trabalhar, trazemos essas constatações e o Ministério está otimista que vai se ultrapassar. Há livre circulação de pessoas e bens que naturalmente estão sujeitas aos raptos. Tivemos informação que está-se a fazer de tudo para que se evite este tipo de situação. Mas estamos otimistas, como eu disse, o Ministério está a trabalhar, não está parado e temos esperança que haverá uma solução positiva. Dimante diz que as visitas efetuadas pela Comissão nas zonas norte e centro do país revelam avanços no cumprimento das medidas de prevenção. Nas regiões onde passamos, constatamos primeiro com satisfação a grande entrega. A entrega está lá, há muita moral, está-se a trabalhar. Primeiro foi norte e centro, então estava no início da pandemia. Agora que visitamos recentemente a zona sul, constatamos que as medidas de prevenção e propagação da Covid-19 estão a ser cumpridos. Portanto, é um desafio que minimamente já está ultrapassado. E o outro desafio é da informatização. É um desafio, naturalmente, que vai levar algum tempo a ser ultrapassado. Ademais, a Presidente da Comissão mostra-se satisfeita pela informação concedida pelo Ministério sobre os esforços em curso para garantir a segurança e bem-estar social. O fato de ser o órgão central que lida com a soberania nacional, a delimitação de fronteiras e a livre circulação de pessoas e bens. Já estivemos a trabalhar nessas regiões, como disse. O que trazemos aqui é dos desafios que constatamos que as direções localmente enfrentam. Trazemos também as constatações dos trabalhos que estão a ser realizados. E saímos daqui com informações também que nos levam a entender os desafios que estão a ser enfrentados devido à pandemia da Covid-19, devido aos ataques terroristas e aos ataques no centro e norte do país. Refira-se que o Ministério do Interior optou pelo silêncio, mesmo após a insistência da imprensa, para ouvir a versão do Pelouro de Amade Miquidade. Sociedade civil e governo discutem melhores práticas e abordagens para a conservação marinha no país. Numa época que fala-se das mudanças climáticas no país e no mundo, instituições defensoras do meio ambiente e o governo reúnem-se para delinear estratégias de gestão ambiental com enfoque para os recursos marinhos. E porque a preservação ambiental ainda é um problema por ser resolvido, dados avançados pela Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maita, são alarmantes. Estudos têm estado a indicar que cerca de 12,5 milhões de toneladas de lixo plástico são depositados nas águas moçambicanas. 12,5 milhões. Neste momento, o governo trabalha para reverter o cenário através da implementação de diversas estratégias. Estamos neste momento a elaborar o Plano Nacional de Combate ao Lixo Marinho e os dois estudos a serem também apresentados ao longo do ciclo destes debates e analisados serão cruciais para identificar os maiores problemas e apontar as ações de rápido impacto, incluindo programas de reciclagem. O diretor da União Internacional para a Conservação da Natureza, Maurício Schirinza, refere que os impactos das mudanças climáticas preocupam a instituição. As mudanças climáticas são um assunto global, acontecem em todo o mundo, onde nós nos focamos mais em relação aos impactos das mudanças climáticas. Portanto, há impactos que, na verdade, são bastante severos em algumas áreas e a zona costeira, em particular, é aquela que tem sofrido bastante. E, portanto, também é um grande foco deste nosso seminário. E os impactos das mudanças climáticas resultam de práticas nocivas ao meio ambiente, com um particular enfoque para o meio aquático. O que nós fazemos, principalmente, é encontrar meios de vida alternativos para as comunidades. Significa que muitas comunidades costeiras dependem da pesca. A pesca tem um período de defeso, tem um período de engrossi-pesca, e, portanto, financiamos atividades alternativas, como a agricultura de conservação, por exemplo, a produção de mel, por exemplo, a agricultura de conservação, como dizia, a produção de mel. Inclusive, também diferenciamos atividades que têm a ver com a conservação e processamento do próprio pescado. Atividades que as comunidades podem realizar fora, quando, neste caso, não tem que depender daquilo que é a pesca. Refira-se que o encontro que reúne instituições defensoras do meio ambiente e o governo visam promover parcerias e fomentar o envolvimento em torno das ações azuis no país. É o fim do seu jornal principal num dia em que a seleção nacional voltou a perder em casa e, desta vez, por duas bolas a zero frente aos camarões. Boa noite. Boa noite.